Oi Brenda, boa noite. Eu gostaria de saber como fazer um bom sombreamento e um bom uso do preto nos desenhos. Sombreamento do preto? Isso tem que ser necessariamente preto. Tá, eu recomendo, se você for usar preto, tenta não usar um preto puro, sabe, que nem ali. A pupila da Dory, se você for só bater o olho e ver, você vê que é um, você fala assim, é um tom de preto, né, um tom escuro. As barbatanas da Dory, você fala, ah, é preto, não é escuro. Se você colocar o conta-gotas ali, você vai ver que o da íris, ele é mais puxado pro roxo. E o das barbatanas e da cauda da Dory é mais puxado pro azul. Eu recomendo, Marcela, que você tente usar tons diferentes de preto, sabe, uns tons bem escuros, mas não preto puro, sabe. Tenta usar outros tons ali escuros parecidos. Primeiro tenta fazer isso, tá, porque a sombra na vida real tem cor e isso traz muita vivacidade pro seu desenho. É muito legal quando você começa a fazer sombras coloridas. Eu recomendo muito isso. Mas se o caso você quiser mesmo, não, Brenda, eu quero cor, eu quero fazer preto mesmo, preto puro. Aquele preto lá, pede cor lá, útil. Tá, eu recomendo você ir com muito, muito cuidado nos pretos. O que você puder escurecer com outros tons de cor próximos do preto, escurece. Daí, não é o suficiente. Naquele, você acabou de fazer um degradê ali com aquele, como é que é o nome, carmim, vermelho, escuro, como é que é o nome? Como é que é o nome dessa cor? As cores estão fugindo da minha cabeça logo hoje que eu quero falar delas. Vermelho, que é um vermelho bem escuro. Qual é que é o nome dessa cor? É bordô. É bordô. Você tá ali fazendo um vermelho bem bordô escurão, assim, tá fazendo um degradê ali numa barra de um vestido. Naquela ponta ali precisa ser mais escura. Daí, naquela ponta, você vem com um pouquinho de preto, sabe? Que nem aqui na Dory. Aqui, ó, nos olhos dela, nessa parte aqui, tem um pouquinho de preto. Porque aquela parte ali eu queria super mais escura. Então, tenta fazer esse, tenta balizar esses tons de preto aí. Começa com tons coloridos de preto. Depois, naquela partezinha ali bem específica, passa uma pincelada ali de preto. Eu recomendo.